Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, na receita de hoje eu vou estar ensinando a vocês a fazer esse delicioso bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Muito fácil de fazer, super rápido, fica delicioso, maravilhoso, super fofinho. Antes eu quero pedir a você que não é inscrito, para se inscrever no canal, deixe seu joinha e acompanhe o passo a passo comigo. Bom, gente, compartilhe esse vídeo com seus amigos e com seus familiares que eu tenho certeza que todos vão amar essa receitinha de bolo de cenoura com chocolate. Então não pule esse vídeo, fica comigo aí até o final. Bora lá. E para fazer nosso delicioso bolo de cenoura com chocolate, vou mostrar para vocês aqui o que a gente vai usar nessa receita. Aqui eu tenho três ovos inteiros, ovo grande, ovos grande. Aqui eu tenho meia xícara de óleo, essa xícara minha aqui é de 200 ml. Se você usar a xícara toda. Aqui eu tenho uma xícara de açúcar, estou usando o açúcar refinado, você pode estar usando o açúcar cristal também. Essa vasilha minha aqui é de 240, 240 gramas. Aqui eu tenho duas cenouras, 240 gramas também, essa vasilha aqui. E aqui eu estou usando 480 gramas de farinha, ou seja, se você tiver uma medida de 240, é só você colocar as duas. Duas e 240. Aqui eu tenho 100 ml de leite, aqui eu tenho uma pitadinha de sal, 5 ml de sal. Se você não tiver esse medidor aqui, você pode estar usando uma colherzinha daquela de sobremesa, bem pequenininha. E aqui eu tenho uma colher de chá, aliás, uma colher de sopa de fermento em pó. Então é só isso que a gente vai precisar para fazer o nosso delicioso bolo de cenoura. Agora eu vou colocar um copo de lixificador para a gente bater essa gostosura. Bora lá. Então aí em um copo de lixificador, vou colocar primeiro o ovo, os ovos, o óleo, eu estou usando só meia xícara, por quê? Eu também vou colocar o leite. Vou colocar o açúcar, 240 gramas, mas não se preocupe que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Vou colocar também a cenoura. vou colocar 100 ml de leite, temperatura ambiente e o sal. E agora eu vou bater. Então, agora eu vou bater aqui essa mistura. E agora eu vou bater aqui essa mistura. 40 gramas. 40 gramas. Agora eu vou passar toda essa delícia aqui, ó. Então agora eu coloco aqui, ó, despejo aqui. Olha só que massa linda, gente. Olha isso. E agora eu vou colocando a farinha aos poucos. Bolo fica muito bom. Desde já, já peço a você, se estiver gostando dessa receita, já deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de receita de bolos, eu tenho outras receitas aqui no canal. Tem de bolo de limão, red velvet, tem uma playlist só de doces e salgados aqui no canal, gente. Vou deixar nos cards desse vídeo aqui, a receita de um bolo de limão delicioso, muito fácil de fazer. Olha. Agora é só misturar, ó. Depois de misturar, você vai mexer por dois minutinhos. Mexe essa massa por dois minutos. Seu bolo fica bem fofinho. Agora é só mexer por dois minutos. Meu forno já tá ali pré-aquecendo. Vou deixar de 30 a 35 minutos, assando. Você também pode estar fazendo o teste do palitinho. Depois de 30 minutos, coloca o palito. Aí, se o palitinho sair limpinho, já está prontinho o bolo. Depois vem a segunda etapa, que é a cobertura de chocolate, que a gente vai colocar por cima. Você tá fazendo aí no seu café da tarde, seu lanche da manhã, fazendo aí pra sua família, pra criançada. Maravilhoso esse bolo. Olha só como que fica, ó. Textura. Olha isso. Fica nessa textura. Tá vendo como é que fica? Nessa textura aqui, ó. Tá, agora eu venho aqui, ó. Coloco o fermento. Só dou uma mexida. Misturo bem esse fermento aqui, ó. Uma colher de sopa. Misturei bem. Essa minha assadeira, ela meia de... Trinta e dois de comprimento e vinte e dois de largura. E quatro centímetros de altura. Quatro centímetros de altura. Agora eu vou colocar aqui, ó. Já amantei com farinha e manteiga. Olha só que coisa mais linda essa massa, meu Deus. Esse bolo vai ficar maravilhoso. Eu tenho receita de bolo de cenoura aqui também no canal. Só que o outro eu fiz com achocolatado. Se vocês quiserem, é só procurar aqui nas minhas playlists. A cobertura eu fiz com achocolatado e creme de leite. É um outro bolo delicioso que eu fiz aqui no canal de cenoura. Esse aqui, eu vou estar mostrando pra vocês daqui a pouquinho o chocolate que eu vou usar de cobertura aqui. Vai ser o chocolate em barra. Só dar uma espalhada, ó. Esse mesmo com a colher. Derramou aqui na forma, ó. Pontinho. Isso. Que coisa mais rica, ó. Mais linda. Hum. Ó, agora eu vou levar pro meu forno. Já tá pré-aquecido. Vou deixar ele lá assando. Depois que assar, eu falo pra vocês o tempo exato. Vai estourar essas bolhas aqui, ó. Pra você dar uma batidinha assim por baixo dele. Pra não ficar essas bolhinhas. Aí depois eu falo pra vocês o tempo exato que ficou no forno. Tá bom, gente? Tá? Até daqui a pouquinho. E tchan 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 tchan. Olha isso. O bolo já está pronto. Olha que coisa mais linda. Agora eu vou esperar ele esfriar. Pra poder colocar a cobertura por cima dele. Que espetáculo. Deixei assando por 40 minutinhos. Deixa ele esfriar aqui um pouco. Gente, olha só que maciez, ó. Que coisa mais linda, ó. Ficou fofinho. Enquanto isso, eu vou fazer a cobertura. Pra colocar por cima desse bolo aqui. Ele vai ficar aqui esfriando. Coloquei aqui no cantinho. Ele esfriando. Agora eu tenho aqui, ó. Duas barrinhas de chocolate. Aqui eu tô usando o chocolate em barras, né? Chocolate meio amargo. 40% cacau. Duas barrinhas. 40% cacau. Vou usar qualquer barrinha. Então agora eu venho aqui, ó. Tenho essas barrinhas. E vou levar no micro-ondas pra derreter. De 30 em 30 segundos. Você derrete 30 segundos. Você coloca no micro-ondas pra derreter 30 segundos. Tira. Dá uma mexida nele. E se for preciso, coloca mais 30 segundos. Agora, se você não tiver o micro-ondas, você pode tá fazendo o banho-maria. É só você esquentar com a água. Bem quente. Você coloca lá na hora que a água ferver. Você vai, desliga o fogo. E coloca a vasilha de chocolate por cima. E vai mexendo. Vai mexendo até derreter todo o chocolate. Bom, gente? Eu tô usando o chocolate meio amargo. Então vou levar pra derreter. E já volto. Olha só. Chocolate derretido. Pode estar usando o chocolate da sua preferência. Da marca que você quiser. Agora eu venho aqui, ó. Com uma caixinha de creme de leite. 200 gramas de creme de leite, ó. Só misturar, ó. Muito bem. Meu Deus. Que delícia. Fazendo seu cafezinho na tarde. Eu vou comer agora com o meu café da tarde. Ó. Que delícia. Que delícia. Agora, feito isso. Agora eu pego o cabo, ó. Um cabo mais grossinho. De um garfo. Você pode pegar de uma colher também. Vou fazer uns buraquinhos. Prontinho. Ai, ai, ai. Que delícia. Meu Deus. Olha isso, gente. Ó. Olha só. Que maravilha. Que lindeza de bolo. Muito fácil, né, gente? Ó, de fazer, ó. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? E olha só, gente. Que lindo que ficou esse bolo. Você pode estar fazendo até mesmo para faturar uma graninha, né? E vender aí na sua cidade. Pode estar vendendo uma sugestão minha. Um pedaço a três terras. Com certeza que você vai faturar uma graninha. Porque fica muito gostoso. Eu tenho certeza que você vai adorar essa receita. Depois, deixa aí no comentário aí para mim. Se você gostou dessa receita. Eu vou cortar aqui um pedaço. Eu tenho certeza que você vai adorar essa receita. Para você estar fazendo hoje mesmo aí na sua casa. Então, gente, esse foi meu vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí